Santos irmãos da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Cristo, irmão, eu venho vos trazer uma palavra poderosa da parte de Deus, para você que insiste em olhar para a direita ou para a esquerda. Quando eu falo isso, estou querendo dizer para você que insiste em olhar para o pastor, para os obreiros, diácono, presbíteros. Irmãos, é bem verdade que nós estamos passando por momentos difíceis, não só no Brasil, mas em todos os continentes, em todo o mundo, tem uma praga que parece que ela não tem mais fim. E ultimamente muitos irmãos têm se desviado dos caminhos do Senhor, não por causa disso, mas porque têm visto muita decepção dentro da igreja, e isso é verdade. Também vejo isso, acompanho isso. Os homens estão cada vez mais egocêntricos, estão cada vez mais audaciosos, mais poderosos, com pouco poder que têm em mãos. Esquecendo que todo poder pertence àquele lá de cima. Esquecendo que todo poder está na mão daquele que disse que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Isso está escrito aos hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Olhando somente para Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Irmãos, o qual a Bíblia vai dizer que ele suportou a cruz por mim e por você. Não foi presbítero, não foi pastor, não foi pastora, não foi missionário, não foi missionária, não foi obreiro, não foi diácono, não foi levitas, não foi cantores, não foi a igreja católica, a igreja de Roma, não foi a presbiteriana, não foi os mórmons, não foi os testemunhas de Jeová, foi somente Jesus Cristo. Entre outras religiões que eu poderia citar, mas só foi Jesus que suportou a cruz por mim e por ti. Então, o escrito aos hebreus 12, 2 vai nos dizer, olhando somente para Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Irmãos, ele é o autor, foi ele que fez, foi ele que criou a fé. E ele também pode consumir esta fé. Não se deixa esfriar pelas decepções, pelas angústias com a qual você tem passado, o qual você tem vivenciado nesses últimos dias dentro da casa do Senhor. É importante, irmão, você ver esse Deus com zelo, você ver esse Deus com amor, olha para o passado, olha de onde o Senhor te tirou, olha de onde o Senhor te resgatou. Pessoas que talvez estejam ouvindo e vendo este áudio, que não era mais nem para estar vivo, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, teve compaixão e te resgatou, me resgatou das mãos de Satanás. Nos tirou de um charco de lodo e firmou nossos pés na rocha. Então, queridos, vamos olhar somente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se nós for nesse intuito, se nós for nesta missão de olhar somente para Ele, cremos que nós iremos receber a coroa da justiça, o qual está preparado para todos aqueles que vêm ao Senhor. Porque a Bíblia nos diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, lembre-te, você não foi ao bispo, você não foi ao apóstolo, você não foi ao pastor, nem ao obrido da casa do Senhor, você foi diretamente ao Senhor Jesus. Então, essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para você, amém? Não desista, não perca a sua fé, não retroceda na sua caminhada. Jesus dizia, né, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então, continue com as mãos no seu arado e vá em frente, porque galardão maior e eterno tem o nosso Deus para me dar e para te dar. Assim, eu profetizo pelos olhos da fé. Ei, as barreiras vão cair, o gigante vai desfalecer, o gigante vai cair por terra, o gigante vai adormecer. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? A paz de Cristo.